Você tá precisando chorar Se libertar desses óculos Que só cegaram a alma Pra que só olhar para trás E devolver a amargura Amortecer o impacto E aceitar a si mesmo Será feliz a si mesmo Pra procurar outro beijo E promover o assunto O mar te perde o escudo Sinceridade por sinceridade E o mundo acaba mentindo Em quem você vai se escorar Pra sustentar essa fábula Escolhida a dedo Se vem, esconde seu calcanhar O ambiente sem álcool Se faz valer do mistério Te aceitar A si mesmo E importar outro enredo A solidão, seu emprego São pagos no submundo O mar te perde o escudo Sinceridade por sinceridade E o mundo acaba mentindo Sinceridade por sinceridade E o mundo acaba mentindo O mundo acaba mentindo O mundo acaba mentindo Eu, eu, eu eu, eu, eu tu, eu sou A CIDADE NO BRASIL 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 CLanting mublo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Assim, quem irá se revelar, assim, quem irá se revelar Aqui, sob a sombra do radar, assim, quem irá se revelar Aqui, sob a sombra do radar, assim, quem irá se revelar Aqui, sob a sombra do radar 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 Tentos no ar, pontes no céu E eu quero estar em outro lugar Sendo você Só preciso me perder Em você me exceder Simplesmente adocicar Meu momento A distância que se fez Foi medida, foi medida Provisória, segurança Não lhe peço nunca mais O silêncio entre nós dois É panela de pressão É panela de pressão É panela Você leva todo o ar Que eu respiro, eu respiro Penso nela, penso nela Turbulenta obsessão O silêncio entre nós dois A CIDADE NO BRASIL Quem foi que complicou? Quem inventou toda essa história? Sou de ser um bom amante Exposição a toda hora Eu não canto ao lado dela Mas só tem ela em meu canto Estado alerta, sempre de prontidão Com o meu revólver Com o meu revólver A pista aberta é sempre a contramão Com as suas amigas Com as suas amigas Quem foi que complicou? Quem inventou toda essa história? Sou de ser um bom amante Disposição a toda hora Eu não canto ao lado dela Mas só tem ela em meu canto Estado alerta, sempre de prontidão Com o meu revólver Com o meu revólver A pista aberta é sempre a contramão Com as suas amigas Com as suas amigas Estado alerta, sempre de prontidão Com o meu revólver Com o meu revólver Com o meu revólver Com o meu revólver A pista aberta é sempre a contramão Com as suas amigas Eu fujo daqui 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 Se inscreva no canal Como um leão por dia, meu amigo, tudo bem Se não me engano vou ficar Mas se me engano vou seguir Suas diretrizes me fizeram refletir Não tenho hora pra sonhar Posso ser culto sem sentir Sim, eu posso dizer não Um gole pro santo O outro pra mim Sim, eu posso dizer não Amores que fazem mal Embarco no fim As mulheres não percebem quanto já sofri por amor Eu me tirando pra dançar E remoendo pra sorrir Um leão por dia, meu amigo, é o que vem Sempre que tento fazer o melhor Eu me deixo de lado Me sinto tão só Só o pó Só o pó Só o pó Sim, eu posso dizer não Amores que fazem mal Embarco no fim 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 Nós temos um Deus Nós temos um Deus Em resenhas e jornais Nós temos um Deus Nós temos um Deus Nós temos um Deus Em resenhas e jornais Nós temos um Deus Eu quero acreditar Mas não consigo decifrar o seu segredo Em selos holográficos E capas de revistas Me diz onde eu seguro Diga onde está o preço Nós temos um Deus Nós temos um Deus Nós temos um Deus Em resenhas e jornais Nós temos um Deus Nós temos um Deus Nós temos um Deus Nós temos um Deus Em resenhas e jornais Nós temos um Deus Nós temos um Deus Eu quero acreditar Eu quero acreditar Mas não consigo decifrar o seu segredo Que seus cérebros Nos selos holográficos Em capas de revistas Me diz onde eu seguro Diga onde está o preço Se inscreva no canal 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 Vazio de cuidados Em ventos convertidos Dispenso a poesia Se for pra te tocar Se inscreva no canal Há dez nós Pra algum lugar sem dormir Há dez nós pra algum lugar sem dormir Música Eu te avistei no meio de tanta gente feliz E resistir por não ser igual Fiquei no céu Sem dormir Música Ao me ver evaporando no céu Ao me ver evaporando no seu corpo Naquela noite muito fria Desejei estar na vida Desejei estar na pele de um homem mais feliz Suspirei nos intervalos Simples como um homem mais fácil Simples como um não é um talvez Simples como um não é um talvez Simples como um não é um talvez Seu criado revoltado necessita de cuidados Isso lhe convém Seu criado revoltado necessita de cuidados Isso lhe convém Simples como não É um talvez Sei que espera mais de mim E tento compensar fingindo no olhar O amor se foi daqui Em tempo acabou Afim de renascer Mais forte que nós dois O franco amanhecer O nosso amanhecer Não vou mais te deixar sem mim Pequena musa Seu gloss em meu peito ficou Com ele eu morro feliz Nas noites claras Me deixe ser a dor Que sinto em você Um passo e já estou lá Voltando o meu melhor Que é pra te proteger Se o teto desabou Foi pro nosso céu se abrir Das luzes a brilhar A sua é para mim A sua é para mim Não vou mais te deixar sem mim Pequena musa Seu gloss em meu peito ficou Com ele eu morro feliz Nas noites claras Me deixe ser a dor Que sinto em você Um passo e já estou lá Voltando o meu melhor Que é pra te proteger Se o teto desabou Foi pro nosso céu se abrir Das luzes a brilhar A sua é para mim A sua é para mim A sua é para mim Pequena musa Pequena musa Pequena musa Não, não é pra mim É pra mim Que sinto em você De todos os dias esse foi o melhor No café eu nem sinto o amargo do pó Marcado o encontro, desço na estação Procuro em placas o seu nome em vão Você nem precisa se apressar Um carro sem freio pode descontrolar Um fluxo certo sem seguir direção É minha cabeça sempre na contramão Eu perco o foco, enlouqueço outra vez Faz de conta que nada disso aconteceu Eu perco o foco, enlouqueço outra vez Faz de conta que nada disso aconteceu E vou Como um esporco do peito em papel Você diz Você diz Que esse ferrado é o reinado no céu Na sua prece escrita em Nanquim Seu abraço rasga o que sobrar de mim De todos os dias esse foi o melhor Do café eu nem sinto o amor Do café eu nem sinto o amargo do pó É minha cabeça É minha cabeça sempre na contramão Eu penetrei o seu orgulho sincero E desejei a sua comutação Eu quis a dor como algo que espero E nada disso me aconteceu E vou E vou Com um esforço de peito em papel Você diz Que esse ferrado é o reinado no céu Você diz Que esse ferrado é o reinado no céu A massa prece escrita em Nanquim Seu abraço rasga o que sobrar de mim A massa prece escrita em Nanquim A massa prece escrita em Nanquim Não tem mais A massa prece escrita em Nanquim A massa prece escrita em Nanquim A massa prece escrita em Nanquim O que sobrar de mim Essa canção é por você Essa canção é por você De escutar Esteve vivo Sem viver Mas não deixou de acreditar E que assim como eu Esperou Mas correu Pro dia em que Alguém ousasse Entrar Fosse na Contramão A sua estrada Sem chão Descansasse A vista Pra então Habitar 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 Eu vou tentar Mais uma vez Por quem não pode mais tentar Sair a noite por aí Com pouca história Com pouca história pra contar Pra quem assim como eu Esperou Mas correu Pro dia em que Alguém ousasse entrar O dia em que Alguém ousassem Alguém ousassem Entrar Fosse na Fosse na Contramão Sua estrada Sem chão Descansasse a Vista Pra então Habitar Habitar Vista 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 Dosta Vista Bora Vista Sai M Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto